Passaram por esses dois casais que vão assumir uma vez que for minha assunia, gerar a cidade da cidade e eu não vou dar as irmãs onde estão cuidando desta congregação e eu vou ficar orando por eles todo dia para Deus abençoar, ajudar conto com eles e eles contam comigo aleluia e assim nós vamos fazendo o trabalho do Senhor convido todos os obreiros para nós orarmos aqui, toda a igreja e depois o irmão Júnior vai dar aqui a palavra de Deus depois da palavra de Deus ele serve vamos orar Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus amado Senhor oh abençoar nós te louvamos nós te agradecemos pela vida do nosso irmão da sua esposa também do irmão Eus e sua esposa irmã Socorino Pai nós somos grato pela vida deles nós somos grato Senhor pela dedicação deles oh Pai agora eu te peço pelo teu grande amor que tens ao teu filho amado Jesus Cristo e a tua igreja aqui Senhor que abençoe e abençoe-lhe este teu céu que conceda-lhes a graça o poder alçando o Espírito Santo oh aleluia aleluia que hoje poderosamente cada um na função que foram designados Senhor que o Senhor venha abençoá-los e orientá-los fortalecendo na tua graça na força do teu poder Pai amado e glorioso Deus eterno atenda a nossa noção oito dos céus pois é no nome de Jesus que nós te pedimos amém 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 amém